Nosso programa de hoje é sobre o mundo do samba, gênero musical de origem africana, que é por muitos considerado a própria essência da alma brasileira. E como é possível, por meio dele, ampliar a consciência e elevar a autoestima de nossa população? Toda essa droga que já vem manhada, antes de eu nascer, não me ofereceram, nem um cigarro, de que a porta está acionando o carro, não me elegeram, chefe de nada, o meu cartão de crédito, sem palavra, ganho, botão! Brasil, mostra a sua cara, que a mulher que paga, pra gente ficar assim. Brasil, Brasil é o seu negócio, o nome do seu espaço, confia em mim! Arriba, onde você for, lá pra mim já é, Virei, se você quiser, a saudade é tudo, volta meu amor! Brasil, 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 Brasil Nosso convidado de hoje é dono de um talento extraordinário. Nasci em Florianópolis, morou em Joinville e mudou-se em 2008 para o Rio de Janeiro, onde seu talento musical o tornou apadrinhado de um grande nome do mundo do samba. Marquinhos Diniz, da Velha Guarda da Portela. Figura frequente nos eventos do gênero no Rio, passou a participar de rodas de samba como as do Cacique de Ramos, as terças desamplificadas do Beco do Rato, a de Marcelinho Moreira e o Canto do Batuqueiro, entre outras. Como instrumentista, foi músico de apoio de Toninho Gerais e dos grupos Galo Cantor e Esquadrilha. É também o idealizador da Festa da Raça, coletivo de nove artistas de extrema relevância para a nova geração do samba brasileiro, o que os levou ao palco do Rock in Rio em 2019. É também produtor e idealizador do Pagode da Garagem, evento com roda de samba que acontece todas as terças-feiras no centro do Rio de Janeiro. Com o dinamismo de um multi-instrumentista, também dirigiu shows de Luiz Carlos da Vila e Cláudio Jorge no projeto A História da Escravidão no Brasil, Cantada. Como músico de acompanhamento, já trabalhou com intérpretes do calibre de Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Sombrinha, Reinaldo, Almir Guineto, Wilson Moreira, Jorge Aragão, Luiz Melodia, Lessi Brandão, entre outros. E como compositor, é parceiro de grandes nomes da nova geração do samba, como João Martins, Nego Álvaro, Pipa Vieira, Luciano Alcabelo, Paulo Henrique Mocidade e Serginho Madureira. Vamos conversar com o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor Alisson Martins. Alisson, é um prazer imenso para nós podermos recebê-lo aqui no nosso programa, um jovem tão talentoso, com currículo invejável como você. Mas a primeira dúvida que nos ocorre é a seguinte. Você é de Florianópolis. Como é que veio esse seu envolvimento com o samba? Florianópolis não é considerada exatamente uma área de sambistas? Antes de tudo, boa noite. É um prazer histórico para a distância de informação e cultura que vocês carregam nos ombros por tanto tempo se dedicando às nossas questões sociais. Então, para mim, eu estou até nervoso, eu diria, porque são duas personalidades muito importantes para o meu meio, para a minha geração. É um prazer realmente histórico. Eu vou lembrar disso sempre. Agora, sobre o samba, isso é curioso. O Brasil foi com essa conclusão. Apesar de estar chegando próximo aos 40 anos, eu já tive essa conclusão que realmente o Brasil conhece pouco do Brasil. Porque você é tão grande, não é, cara? Muita distância. As culturas nem sempre estão muito ligadas. Hoje em dia, com a internet, facilmente é muito mais fácil saber o que está acontecendo aqui, lá e tudo mais. Mas, para tempos atrás, já não era, né? O samba em Florianópolis, cara, é muito forte. Mas é muito mesmo. Eu diria que Floripa é a mini Rio de Janeiro. Até pela praia, pelas favelas, tem uma construção realmente de infraestrutura bem parecida com o Rio. Agora seja uma ilha, né? E Floripa tem muito samba. E Joinville, onde eu morei, a maior parte da minha vida, também tem bastante samba. Não sei se pela influência, não sei te dizer se exatamente pela influência de Florianópolis ou se pela maior influência direta do Rio de Janeiro. E Itajaí é um lugar que também tem muito samba. Eu tenho parte da minha família, a parte da minha mãe, né? Que é só a parte que eu conheço, na verdade. O meu avô e a minha avó, o meu avô tem família Itajaí. Itajaí é uma cidade muito negra. Tem a questão da região portuária, né? O trabalho braçal. Então, possivelmente, através do porto, tenham vindo essas informações do samba, do que se aconteceu no Rio de Janeiro, talvez na Bahia também, né? Eu acredito que esse movimento possa ter influenciado o samba e essa região ali muito forte. Até para você ter uma noção, Blumenau, que é uma cidade mais alemana do que Joinville, Brusque, que é ali perto, essas cidades também constam em samba. Não, claro que não dá para comparar uma proporção, um mercado, é lógico, como tem o Rio de Janeiro, ou tem o São Paulo, mas o mercado ali funcionando. E ali o samba, na minha casa, ele ia acontecendo nas festas, né? Uma família negra, Vasco Flamengo na televisão e o samba rolando. E era um samba sem harmonia. Era um samba dos meus tios, assim, com os amigos, primos, primos, tios, assim, amigos que frequentavam a casa no churrasco de domingo para assistir Vasco Flamengo, cerveja, caipirinha, coisas da vida, né? A samba da nossa vida social e o samba acontecendo. E eu sempre ficava de baixo para cima, vendo eles tocar o tantã. Era tantã, nunca teve um pandeirista certeiro, né? Porque para tocar pandeiro durante um bom tempo tem que realmente ser profissional. Mas tinha isso, bater na garrafa, tamborim, e aquilo acontecia. E aí, ali, eu despertei para aquela coisa e queria tocar sempre com a mesma história dos mais velhos, querendo deixar as crianças fora disso, né? Mas foi aí que eu fui conhecendo o samba. E como é que foi? O que levou você a se mudar para o Rio de Janeiro? Cara, o sonho mesmo com o samba e com a música, de forma geral. Eu sou formado em automação industrial, né? Eu parava muito cedo, eu fui pai com 19 anos, meu filho tem 20 anos, acabou de fazer 20 anos agora, dia 17 de setembro. E eu já era mundo. Vocês andam juntos, ele é seu irmão mais novo, né? As pessoas lá. É, parece isso mesmo. A maioria das pessoas não crê muito que eu já tenho um filho de 20 anos. A minha mãe foi mais de 16, inclusive, né? Histórias para a gente contar. E aí, eu trabalhando, fui trabalhar cedo, porque fui pai cedo e tudo mais, essa responsabilidade, eu não conheço meu pai, que é a parte branca da minha família, que eu não conheço, que eu não convivi, né? Então, para mim, tinha uma responsabilidade de ser pai, né? Cumprir, assumir, tudo mais, todos os compromissos dessa vida, familiar e tal, tudo mais. E aí, eu fiz curso técnico, fiz curso superior à automação industrial e fui trabalhar nesse mundo, né? Nesse mundo de negócios da área industrial, ao mesmo tempo sendo músico. E o Marquinho Diniz, que é um dos meus padrinhos, né? Ele passou a ir tocar num evento de samba que acontecia em Joinville, onde o presidente que tinha sido contratado era um amante, é um amante, apaixonado pelo samba, só com o Cavaquinho, ele era amigo do Mauro Diniz, aí passou a levar o Mauro, o Marquinhos, o Monarco, a família Diniz, de forma geral, assim, em muitos eventos. Aí foi depois que trouxe Reinaldo, Satã, foi levando tudo, quase sombrinha, quase que todo o movimento do samba de raiz para Joinville. E eu era o músico que acompanhava essa galera, era um, dois músicos, né? Pô, fiz shows com um dos carros da Vila e com o Cláudio Jorge dirigindo, né? Então, coisas que estão ficando na tua memória afetiva, na memória profissional ali. Em algum momento você resgata essa importância, né? E aí, essa influência, assim, por fator determinante, porque quando você está a quase mil quilômetros de distância e onde tudo acontece, as expectativas de fazer daquilo uma vida profissional eram muito mais difíceis. Com a internet, agora, eu vejo que... Volta o meu, inclusive, falo com amigos de lá, né? Cara, a internet está aí, as possibilidades são outras agora, né? Hoje dá para a gente construir coisas em qualquer lugar do Brasil, né? Para todo mundo ver. Há 20 anos atrás, o que acontecia estava no Rio e em São Paulo, e a partir dali as mídias divulgavam com o resto do Brasil, né? Então, para mim, era um sonho quase que inalcançável, né? Eu acho que não era nem um sonho, era só um desejo de estar fazendo, não era um sonho de realizar... Fantasia. É, quase como uma fantasia, quase como uma fantasia. Quando eu comecei a tocar com esses caras aí, primeiro aquele nervosismo, né? De estar tocando com aquele cara do disco, o compositor, o cantor, o instrumentista. Primeiro teve essa primeira fase, né? Isso depois foi se quebrando, e aí eu lembro que o parque de início foi o primeiro a me incentivar mesmo, assim. Falaram, pô, cara, tem que ir lá e ver como é que é. Você ir lá, beber um pouquinho da fonte. Ele fala uma coisa muito legal. Macarrão tem em todo lugar, né? Às vezes tem um molho diferente. E aí eu falei, cara, uma hora eu vou ter que ir lá. Uma multinacional que eu trabalhei francesa e uns clientes aqui no Rio, né? E aí eu já conhecia os músicos, alguns músicos que viajavam pra lá, pra Rio de Janeiro. Eu tinha ficado um ano em São Paulo. Então, quando eu fiquei em São Paulo, eu me aproximei do Reinaldo, me conheci o Luizinho SP, me conheci o Sergiu Madureira. Aí fui construindo em São Paulo também uma relação com a música, embora eu estivesse lá por motivos profissionais, mas eu trabalhei com uma empresa japonesa chamada Yasukawa, que estava na saúde e tal. E aí eu fui aproximando cada vez mais. e fui amigo do Bruno Salles, que é sobrinho do Reinaldo. Quando o Bruno foi fazer um show em Itajaí com a Bete Carvalho, ele tocava na banda de Bete Carvalho. A gente se conheceu pós-show ali. Eu falei pra ele, cara, eu toco com o Reinaldo e tal. Quando o Reinaldo vem aqui, com a família Diniz, ele, Reinaldo? Mas que Reinaldo? O príncipe? O príncipe do Paulo? Eu falei, é... Ele, cara, ele é meu tio, cara. É meu padrinho mesmo, irmão da minha mãe. Aí eu, sério? E tal. Aí fiquei amigo dele ali. Aí quando a gente... A gente passou a se encontrar em São Paulo, ele tocando com a banda do Reinaldo, depois da Bete. E a gente começou a conviver. Eu vim pra cá visitar um cliente nessa fase posterior, sendo funcionário dessa empresa francesa. Vim visitar o moinho da Bumby. E tem ali perto da Perimetral, que não é mais Perimetral, né? Eu vim visitar um processo ali industrial. E aí... E vim quarta pra voltar sexta, emendei e fiquei o fim de semana. E aí já conheci vários músicos. Fui no samba do que o Marquinhos Diniz tinha lá em Niterói, chamado... Quintal... Acho que é Quintal do Samba, se não me engano. Hoje não tem mais. E aí... me apaixonei por aquilo, me apaixonei por as outras sombras que eu vi aqui no Rio. Falei, cara, em algum momento, acho que não vai ter jeito. Em algum momento não vai ter jeito, eu vou acabar tendo que experimentar dessa fonte mesmo, assim, de forma vertiginosa, né? Pular de cabeça mesmo, sentir aquilo, ver o que acontece. e foi assim que eu decidi vir, depois de ser demitido de uma multiracional, e aí eu vim. Uma coisa que é muito interessante, da forma que você é apresentado, você é um multi-instrumentista. Significa que você toca uma série aí de instrumentos, né? Deve ser lá do violão, do cavaco, mas você vai falar disso na primeira... no início do próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho